Ok pessoal, hoje é dia de fazer uma arte aqui no sketchbook a ideia é desenhar uma arte livre então começa aqui com uma estrutura básica um círculo, fazer aqui a base para um rosto de perfil e vamos lá para a nossa arte A estrutura inicial foi feita agora eu já começo a indicar alguns elementos do rosto e outros detalhes necessários E aí 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 Vou ligar na tonalidade que eu preciso Vou ligar na tonalidade que eu preciso Vou ligar na tonalidade que eu preciso Ok, agora é hora de fazer um desenho da boca Definiu o desenho da boca na verdade Fique atento aos detalhes Brilho, volume Vamos lá. 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 Vamos lá.